O projeto Termo Territorial Coletivo surge a partir da preocupação de ativistas com a manutenção do direito à moradia digna de moradores de assentamentos informais na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem como principais objetivos a garantia da segurança de permanência de comunidades nos seus territórios, a garantia da manutenção da acessibilidade econômica dessa moradia e o desenvolvimento territorial protagonizado pelos moradores. A dimensão da participação comunitária e do protagonismo dos moradores é essencial para o nosso projeto e para todos os outros termos territoriais coletivos que estão espalhados pelo mundo. Em agosto de 2018, nosso primeiro ato do projeto DTC foi a realização de uma série de oficinas com integrantes do Termo Territorial Coletivo de Porto Rico, o primeiro na América Latina aplicado em assentamentos informais. Esse intercâmbio trouxe uma série de aprendizados, uma série de ideias e foi o marco inicial do projeto com a formação de um grupo de trabalho permanente no Brasil sobre o modelo. Em outubro de 2018, tivemos a primeira plenária do projeto, na qual reunimos todas as pessoas interessadas em compor o grupo de trabalho permanente sobre o modelo do Termo Territorial Coletivo no Brasil em um momento de definição dos rumos do projeto a partir dali. Logo no início da atuação do projeto DTC, o grupo de trabalho se dividiu em dois GTs, o GT Mobilização e o GT Legislação. A ideia era que cada participante pudesse escolher se engajar no grupo que mais interessava, permitindo que os saberes de cada um fossem valorizados e engajando cada vez mais gente. O GT Mobilização era mais focado nas atividades comunitárias, como oficinas, reuniões, atividades de porta em porta. E a proposta do grupo era desenvolver o TTC no território. Já o GT Legislação se dedicava mais a discutir propostas legislativas para regulamentar o TTC. As reuniões aconteciam no mesmo horário e, no final, os dois grupos se reuniam numa plenária e dispassavam uns para os outros quais foram os pontos debatidos em cada GT. No meu ver, a grande riqueza do GT naquele momento e hoje é a multidisciplinaridade. Um projeto que conta com pessoas de diferentes origens, diferentes saberes e que assim poder colaborar com o desenvolvimento do trabalho de maneira mais participativa e mais abrangente. As primeiras oficinas do ano aconteceram no grupo Esperança e na Vila Autódromo. É uma comunidade que recentemente passou por um processo de remoção muito violento, que contou com muita luta e resistência dos moradores, com 20 famílias conseguindo o direito de permanecer na terra. A oficina aconteceu na igreja e foi o momento de debater justamente uma ferramenta que protege comunidades da remoção. Por isso, foi interessante articular o TTC com a história que a vila traz nas costas. Esperança é uma comunidade que foi erguida pelos próprios moradores, a partir de princípios como autogestão, ajuda mútua e a organização coletiva. Então, as raízes da comunidade já estão muito alinhadas ao TTC. O interesse dos moradores no modelo TTC foi imenso e a comunidade logo se tornou uma das comunidades piloto do projeto TTC, condição que ocupa até os dias de hoje. Em 2020, tudo muda com a chegada da pandemia. Foi um momento muito difícil para a gente como pessoas, como humanidade e como projeto TTC. Para o projeto, isso significou uma suspensão das atividades presenciais nas nossas comunidades piloto e uma redução significativa nos andamentos das atividades. Passamos a fazer reuniões virtuais com as comunidades para não deixar que o que já tinha sido desenvolvido se perdesse e fomos avançando na compreensão do modelo na medida do possível. O ambiente virtual permitiu interações entre as comunidades piloto e outras experiências de TTC ao redor do mundo. Foi sem dúvida um desafio, mas a mobilização e a união de todos foi a chave para enfrentarmos esse momento. A Frente de Difusão Nacional do TTC começou em 2020 com o advento da pandemia. Vimos como era importante dedicar esforços permitindo alcançar novos públicos, estados, pessoas e grupos com as novas ferramentas virtuais que estavam à disposição. Em 2020, começamos a realizar lives para falar sobre o TTC com diferentes públicos, abordando aspectos distintos do modelo a partir de olhares complementares e participando de um evento no final do ano, que foi o Outubro Urbano. Nesse evento, nós realizamos um webinário em que percebemos os potenciais de investir em eventos dessa natureza para difundir nacionalmente o TTC. Em 2021, nós tivemos o primeiro Seminário Nacional do TTC. Foi um momento muito importante de troca, de aprendizados e que a gente conseguiu debater o TTC com centenas de pessoas do Brasil inteiro. E aqui a gente teve uma surpresa imensa. Logo de cara, as inscrições saltaram para 600 pessoas de todo o Brasil. Vimos divulgações desse evento em diferentes espaços, diferentes redes, pessoas e redes que a gente nem tinha conhecimento. E o evento em si foi um grande sucesso. Foram 300 participantes de todo o Brasil, trocando, através do ambiente virtual, conhecimentos sobre moradia, cidade, regularização fundiária e debatendo uma nova potente ferramenta, que é o termo territorial coletivo. Naquele momento, a gente identificou como o TTC dialoga com muitos desafios enfrentados em diferentes cidades do Brasil, do norte ao sul do país. Sejam cidades grandes, cidades pequenas. Todas tinham questões, desafios e problemas que se relacionavam com a proposta do TTC. E foi muito bonito ver o interesse que surgiu no modelo a partir desse evento. Todo esse movimento deixou evidente a importância do modelo a nível nacional. Agora, o que a gente precisava era de um ambiente virtual que juntasse todas as experiências e pudesse ser um espaço aberto de reflexão ou coletiva sobre o modelo. Em abril de 2021, vem o Com, a primeira rede social do Projeto TTC. Depois lançamos, o que é hoje, o site do Projeto TTC, um ambiente virtual perfeito para quem quer estudar o modelo. Você vai encontrar desde trabalhos, palestras, vídeos, até textos autorais mostros e traduções de trabalhos do exterior, incluindo materiais didáticos que vão desde o que é a termo territorial coletivo, até como se construía um TTC. No final, tivemos a publicação de um vídeo do termo territorial coletivo. A ideia era fazer um material de fácil acesso, de fácil circulação e entendimento. O TES achou um mostrador fantástico e com narrações da nossa equipe e dos moradores das comunidades-piloto, falamos sobre as potencialidades do termo territorial coletivo e como unir essas potencialidades, as potencialidades dos assentamentos informais no Brasil, na busca do direito à moradia. Em 2021, tivemos um grande avanço no campo da legislação do projeto e nos trabalhos de incidência política. Dois pontos centrais desse avanço e desse trabalho foram a participação do nosso projeto na a elaboração dos estudos para a confecção da minuta do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, da minuta do projeto de lei complementar de revisão desse plano diretor, que levou à inclusão do termo territorial coletivo como um dos instrumentos de política urbana no município, e também a primeira audiência pública, especificamente chamada para tratar do termo territorial coletivo, que aconteceu em setembro de 2021 na Câmara de Vereadores da cidade. Ainda em 2021, já no finalzinho do ano, pudemos celebrar a aprovação do plano diretor de São João de Meriti, que trazia o TTC em um capítulo específico como um dos instrumentos da política urbana da cidade. Essa foi a primeira lei no país que tratava expressamente do termo territorial coletivo. Uma grande vitória que veio a inspirar uma série de outros municípios e de outros planos diretores, cujos resultados estamos escolhendo até agora. Quando a gente volta a atuar nos territórios de forma presencial, o foco do projeto TTC são dois, o estatuto social e o planejamento territorial, que é justamente buscar uma reflexão dos moradores sobre o espaço onde eles convivem, dentro da comunidade, dentro dos bairros, a cidade. Em 2022 foi o ano, então, da segunda edição do Seminário Nacional, e o interesse no modelo continuou. Nós tivemos mais de 400 inscritos de todos os estados brasileiros. Em 2022, ainda na frente de difusão e de incidência política, participamos da Conferência Nacional pelo Direito à Cidade, convocada pelo BR Cidades e seus parceiros, reunindo movimentos sociais, universidades, instituições da sociedade civil, todos atuantes no campo da política urbana. A nossa participação resultou na inclusão do modelo do termo territorial coletivo como um dos itens da Plataforma de Lutas pelo Direito à Cidade, documento que norteará toda a atuação desses grupos ao longo dos próximos cinco anos. Esse foi um marco muito importante para a difusão do modelo pelo país e para sua entrada definitiva no debate público sobre cidades e moradia. Foi um momento muito especial para o projeto e que consolidou o nosso posicionamento em âmbito nacional. Em junho de 2022, o projeto Termo Territorial Coletivo foi convidado a participar do Fórum Urbano Mundial, que aconteceu na cidade de Katowice, na Polônia, para compartilhar a nossa experiência e de outros parceiros latino-americanos com todo o mundo na luta por moradia digna, segurança da posse e desenvolvimento comunitário protagonizado pelos moradores e pelas comunidades. O mês de junho de 2022, além de marcar essa expansão internacional do nosso projeto, também nos brindou com a publicação do Plano Diretor de São João de Meriti, aprovado em dezembro do ano anterior. Em julho de 2022, foi realizada a primeira atividade do projeto em Shangri-La. Os moradores e lideranças compartilharam a história da comunidade, que, com o apoio de organizações não governamentais voltadas para a habitação popular, gradualmente construíram as casas em Mutirão, a partir do modelo uruguai das cooperativas habitacionais. A apresentação do projeto ATTC animou a comunidade com a possibilidade de superar ameaças de remoção, a partir de um modelo que costura anseios coletivos e individuais. Essa parceria entre a comunidade de Shangri-La e o projeto ATTC marca o crescimento constante do projeto e a importância do modelo para assentamentos informais cariocas. Uma parte muito importante da implementação do ATTC é o empoderamento comunitário, justamente porque a gente garante que os moradores estão à frente das decisões que vão impactar o território onde eles residem. Em novembro de 2022, o projeto ATTC fechou seu primeiro estatuto social junto aos moradores do Grupo Esperança, em que mais de 80% dos moradores aderiram e assinaram o documento, se comprometendo a fazerem parte do ATTC e estarem à frente das decisões que vão impactar os seus territórios. Ainda em 2022, tivemos a oportunidade de fazer um curso de formação para defensoras e defensores públicos de todo o Brasil. Ver o auditório da Defensoria Pública cheio de defensores e defensoras comprometidos com o tema da moradia e debatendo o tema territorial coletivo foi um momento muito especial. São profissionais cuja atuação vai afetar a vida de milhares de famílias de baixa renda. Então, a gente espera que eles sejam futuros aliados na defesa do direito à moradia. E, para fechar, é importantíssimo que o ATTC alcance esses espaços, ganhando mais força e reconhecimento também no campo jurídico por parte daqueles que vão aplicar a lei no futuro e defender os direitos das populações de baixa renda. No meio de todo esse desenvolvimento, é bom saber que não estamos sozinhos. O ATTC no redor do mundo inteiro tem uma rede de fortalecimento mútuo. Isso fica mais claro no Dia Mundial do Termo Territorial Coletivo, o CLT Day, que acontece cinco vezes no ano e é um evento com palestras, apresentações, rodas de conversa, para falar sobre essa potência do Termo Territorial Coletivo. É muito bom saber que essa história é muito maior que nós mesmos e, ao mesmo tempo, não se constrói sem a gente. O ano de 2023, para além do nosso trabalho contínuo junto às nossas comunidades-piloto, tem sido marcado pelas ações de incidência política, tanto no âmbito municipal, com a reinserção do Termo Territorial Coletivo no projeto de revisão do Plano Diretor do Rio de Janeiro, quanto no âmbito federal, com as primeiras aproximações para a apresentação do projeto de lei federal sobre o Termo Territorial Coletivo. Além desse trabalho de incidência política, o ano também vem sendo marcado pela realização de oficinas regionais, buscando levar o modelo para outras regiões do país e estabelecer um debate com grupos, ativistas, universitários e membros da sociedade civil para entender a utilidade e a potencialidade do Termo Territorial Coletivo em outros cantos do nosso país. O meu maior desejo, o meu maior sonho para o Termo Territorial Coletivo no futuro é que ele se consolide como um modelo alternativo para a luta pela moradia digna no nosso país, que nós sabemos que é uma questão que já está há séculos para ser solucionada e que, apesar de todas as tentativas, de todos os instrumentos, ainda segue sendo um problema e afetando de forma muito significativa a vida de milhões de pessoas. Muito obrigada por acompanharem a nossa jornada até aqui. O Projeto Termo Territorial Coletivo só foi capaz de tantas conquistas pela participação de todos vocês que nos acompanham, seja de forma mais próxima, mais distante, nos emprestando o seu entusiasmo, seus conhecimentos e sua energia para que a gente possa seguir no trabalho. Legenda Adriana Zanotto